Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a empresa de empréstimos de criptomoedas Celsius anunciou que estava pausando repentinamente todas as retiradas, trocas e transferências de clientes. O analista Colin Wu identificou pela análise de blockchain que a Celsius fez transferências massivas de seus fundos nos últimos três dias. Foram 104 mil etres, ou cerca de 129 milhões de dólares, e 9,5 mil rapid bitcoins, ou cerca de 228 milhões. Estamos tomando essa ação hoje para colocar a Celsius em uma posição melhor para honrar ao longo do tempo suas obrigações de retirada, escreveu a empresa em um post no blog Medium. A ação é necessária para o benefício de toda a nossa comunidade, a fim de estabilizar a liquidez e as operações enquanto tomamos medidas para preservar e proteger os ativos. Além disso, os clientes continuarão acumulando recompensas durante a pausa, de acordo com nossos compromissos com nossos clientes. Os investidores de criptomoedas no Twitter fizeram comparações com o recente colapso do Terra. E bom pessoal, a Celsius não está permitindo nem fazer login, e os que conseguem fazer login não conseguem sacar e recebem uma mensagem de hold, alegando que é por uma questão de proteção. Veja aqui que o que acontece é que a Celsius tem em torno de 1 milhão de Ethereums, e desses 1 milhão, 44% está em ST Ether, 29% está em Staking de Ethereum 2.0, também em outras plataformas, e líquido mesmo de Ethereum só tem 27%. Então os Ethereums que você deposita na Celsius, eles depositam em outro lugar para render juros, para pagar as pessoas que depositaram em primeiro lugar e fazer juros na sua plataforma. Então quando você está usando o DeFi, você vai por exemplo na AVE, deposita Ethereum e pega dólares. Na Celsius eles fazem isso para você, sem que você saiba. Ou seja, quando você deposita na plataforma, eles vão depositar em outras plataformas e vão pegar os dólares para você. E portanto esses empréstimos colateralizados colocam a Celsius em risco de liquidação, e forçando o preço para baixo, pode ser que um evento de liquidação em cascata aconteça e a Celsius perca muito dinheiro. E o pior é que as pessoas sabem que esse sistema não está mais sendo sustentável, e está havendo uma corrida para resgatar esses Ethereums, mas apenas 27% é líquido e o resto está em Staking. Ou seja, eles não têm como pagar todas as pessoas, ou seja, está insolvente. E para terminar pessoal, muito cuidado com a palavra descentralizada. Decentralizado mesmo é apenas o Bitcoin, o resto é descentralizado só até o momento da caca acontecer, e você se frustrar por não poder sacar o seu dinheiro no momento que você quer, ainda mais com algo desse tipo que pode acontecer a qualquer momento. Muito obrigada por terem assistido e espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais!